E aí pessoal, bom dia, um abraço, um abraço pra todo mundo, hoje domingão, dia 22 do 7, nós saindo aqui do tal do Cuiabá, destino, cê já tá sabendo né, que eu já contei João Pessoa, a origem foi sendo lá no Lucas do Rio Verde, meu destino vai ser lá no João Pessoa, que graças a Deus tudo belezinha, tirando umas desavenças aí com camisa 9 aqui, pelo amor de Deus, não vou nem, não vou nem entrar em detalhe, o resto tá tudo tá tudo belezinha, nós estamos saindo aqui agora aqui do posto Miriam, dormi aqui no posto Miriam, eu não sei se aqui pertence a Cuiabá ou é Varja Grande, mas de qualquer maneira é tudo emendado né, Cuiabá e Graça e Varja Grande, é tudo dado, aí nós abastecemos aqui ontem, aí pra dormir, o pátio já tava cheio e vim aqui pra esse estacionamento aqui, pra os clientes, vai ficar chique, esse Miriam é do mesmo Miriam lá do 30 lá da Transamazônica e a bacia toda viagem lá, eu fiz vídeo lá mostrando pra vocês lá e tal, é do mesmo, é da mesma rede, do mesmo dono. Aceleradinha hoje pra ver se a viagem rende, pra nós chegar um pouquinho mais pertinho de o João Pessoa hoje. Vou pegar a água ali na frente né, na hora que eu for tomar café eu pego a água. a água ali vem meio ligeira, não dá pra botar as caras não. Lá também vem meio ligeira. Se nós entrar, nós vai atrapalhar ele. Melhor nós esperar o chiquinho. FH no 9 e 6 pouquinho. 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 Mas, rapaz, vai ter que entrar meio na marra aqui, meio na torre, senão ela não entra não. Depois daquela filinha ali, mas vai tentar. Outro trem boiadeira, dois pisos, pega alguma meia dúzia de boi ali dentro, se ele tá doido. Olha, transformar aquilo ali tudinho em bife dá pra comer algum tempo, hein, gente. Esse, na bifarada. Agora nós vai. Agora nós vai. Aqui nós passamos por fora. Nós passamos por fora de Cuiabá, com um anel viário isso aqui, nossa viário. Ali atrás, ali uns três quilômetros tinha o guarda, tal do trevo do lagarto de Cuiabá. Aí se fizesse a rotatória tudinho, atrás pra esquerda ali, o dele por dentro ali de de Cuiabá. Faz a grande Cuiabá. Aí a gente só faz bem a rotatória e segue e cai nessa alça viária aqui. Aí o fluxo de caminhão tá de passagem é por aqui. Não passa lá por dentro do trânsito. Antigamente não. Antigamente ele passava lá no meio da muca lá. Tempo que nós se narregávamos na Bernek, na Vajagrande, trabalhávamos no console. Era tudo ali por dentro. Mas isso faz muito tempo, né? Muito tempo. Então, vamos lá. Aqui é clareandinho agora. Agora aqui no Mato Grosso são seis e vinte e seis. Seis e vinte e seis aqui é uma horinha a venda, né? Ah, não. É, não tem isso. Quando eu vim de lá pra cá com o piso, eu descarreguei aqui perto dessa beirada aqui. Nessa beirada aqui eu entrei pra... Quem vai declarar, no caso eu entrei à esquerda e um pouco ele pra dentro era ali. Não fui tomar nenhum cafezinho agora de manhã. O estacionamento lá é longe. É longe. É longe de tudo. Longe do banheiro, longe do restaurante. Longe de tudo. Então, a primeira vacilinha ali que eu fui lá de Lucas até ali. Deu trezentos e... Trezentos e trinta quilômetros. Fez... O man fez um e seis. Vê daqui pra frente se ele vai melhorar, se ele vai aumentar, se ele vai manter, se ele vai baixar. Um ponto seis. Não é muito bom de médio, mano. Não sei se são todos, não sei se é esse aqui que tá precisando. Dá uma olhada na... Na parte da injeção. Mas na minha opinião aqui era pilotar com o I7. Estrada não é pesada. E foi frio essa noite em Cuiabá, gente. Foi frio. Foi frio. Dezesseis graus agora de manhã. Pra Cuiabá que é um calorão. Um calorão danado. Nossa Senhora. Dezesseis frio. Dezesseis graus aqui. É neve. Vai. Tentar na ponte aí sobre o rio Cuiabá. Ah... A gente já vai limpar a divisa do município, Vajá Grande e Viabá, então pronto. Então agora nós vamos entrar pra dentro da divisa do município de Viabá. E lá é onde estava o posto Miri, então é Vajá Grande mesmo, não estava na dúvida. Agora está de boa. E o centrão de Cuiabá, a cidade mesmo de Cuiabá vai ficando pro nosso lado esquerdo. Lá na frente, lá na frente. Vou tacar baixo, só que nós vamos entrar na outra estrada aqui. Pegando a esquerda vai pra dentro do Cuiabá, pegando a direita vai no sentido Rondonópolis. E aqui voltando, nessa mesma estrada que nós temos aqui, se tá nela voltando pra trás, o contrário do que nós temos indo aqui. Aí vai sentido lá da onde eu vim, né? Vai sentido, vai sentido, vai sentido, vai sentido Lugan, Sorriso, Sinop, Matupá e Jacinto Bianca. Vai chegar no Berituba. E se ali no Trevo do Lagarto pegar a esquerda, aí vai sentido Rondonópolis. E vai pra Cáceres, Vigena, Porto Velho. Já andei pra lá também, nas antigas, agora faz tempo. Tchau. 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 pra cá cês vai percebendo que agora a gente já começa a ver mais misturanças de tamanho de caminhão. Nos vídeos lá no Biritu a gente só via caminhão grande. Aqui a gente já começa a ver bastante truque no meio. Carreta simples. Outros tipos de caminhão. Cegonha. Baú, né? E os Balguiex também, né? Mas tá igual lá no Biritu, que praticamente predomina só o Balguiex. Semana passada eu tava vendo um comentário ali do pessoal que perguntou, me diga pra falar alguma coisa sobre esse negócio de nove eixo. Bom, o nove eixo eu acho que... é... O caminhão que tem, ele é muito polêmico. Tem muita gente que não quer nem ver falar e trabalhar em nove eixo. Por causa do horário, né? Que é das seis às seis. Tando em rodovia, que tem rodovia que é fiscalizada. Não adianta querer vender as caras não, que só arruma pra cabeça. Se Deus o livro se move em um acidente fora do horário, aí tá no salvo. Aí por esse detalhe aí tem muito motorista aí que tem oportunidade de pegar nove eixo, mas não quer não, dispensa, porque não... o estilo de trabalho deles não dá. Eles são acostumados a andar mais do que vai cedo, enfim... não dá pra respeitar as regras do nove eixo. Mas é o caminhão que vem pra ficar, na minha opinião, né? O caminhão que transporta mais. E pras empresas, empresa grande, quem puxa muito volume de carga, o nove eixo é um caminhão viável pra eles, porque ele diminui o número de motorista e aumenta o tanto de carga transportada. Que por um profissional só, um cavalinho só, eles fossem levar em carreta comum e ocupar dois motoristas, dois cavalinhos, assim eles conseguem diminuir, né? Então eu acho que... é um caminhão... é um tipo de caminhão que veio pra... veio pra ficar... os primeiros... os primeiros cavalinhos que botaram pra puxar no meio eixo, com os 420, aí atrapalhava muito pessoal na estrada. E os outros caminhão menor. E era uma situação muito... muito ruim, tanto pra quem trabalhava, como pra quem chegava na traseira de um nove eixo. Hoje em dia já essa coisa mudou. Os cavalinhos evoluíram muito, os cavalinhos estão muito bons. Estão muito bons e a gente consegue seguir o fluxo do trânsito mais ou menos juntos. Na subida perde um pouco, mas quando fica no pleno é a mesma coisa, todo mundo dá 80 por hora, 90, de acordo com a regra da estrada que tiver e fita que segue. A hora que toca pra subir aí perde um pouquinho, né? Mas não é igual era antigamente no tempo dos 420. Os caminhão melhoraram bem. Melhoraram bem. E a condução é simples, é a mesma coisa que eles tinham uma caeta, eles tinham um e-train, a mesma coisa que eles tinham um e-train. O cavalo praticamente o mesmo, só aumenta a potência. E o diferencial, né? Que ele tem que ser traçado no caso. Mas pra quem opera aqui é praticamente a mesma coisa. A gente trabalha fazendo entrega em cidades, geralmente desigata. Desigata e fica com duas caetas, a aliança normal. Faz a entrega de cor. E pra quem trabalha em local que não é cidade, não precisa desigatar. É só chegar aí. Igual a gente trabalha no grão, não dá nada. Ah, e João Pessoa, por exemplo, já me falaram que a descarga é pela bica. Descarregando e ensacando o mínimo. Provavelmente, pra entrar dentro do galpão eu vou ter que desengatar lá. Mas isso aí é um procedimento simples. Desengata e entra na primeira carreta, esvazia ela, traz pra fora, desengata lá fora a basinha, engata a outra carregada, entra lá e faz a mesma coisa. Depois de engatar as duas, em vida que segue, tudo de bom. Desencimento simples, rápido. O custo alto aí. A minha opção, se eu não tivesse, meu plano B, se eu não tivesse, ficar do lado milho, era vir aqui pra esse alto aqui. Também tem estacionamento, também lá atrás. O custo também adoro, mas estacionamento é gradão. Quando a gente vem de lá de Santa Catarina com o piso, a gente abre as tampas ali do grandeleiro, que lá da empresa não aceita chegar lá com o grandeleiro montado. Aí a gente abre ali. Já tem o pessoal ali que cobra, né? Cobra e faz um trabalhinho aí de abrição de tampa aí. Coisarali tá ali, pois. Coisarali. Aqui nós já não temos mais, agora, muito longe da estrada que eu falei pra vocês, que pra esquerda entra pra dentro de Cuiabá e pra direita vai sentir Rondonópolis. O cara de abrição vai catar ela ali na frente. Aí nós vai pegar a direita, né? O cara de abrição vai pegar o café. Aqui lá na frente, que a salvativa tomou café. É uma pena pra fazer vídeo era melhor passar lá por dentro de Cuiabá, né? Pra vocês verem o Paz da Grande Cuiabá, pra vocês verem a boboca lá, o trânsito só que... A gente passa aqui por fora e praticamente não dá pra vocês verem da cidade. Mas dá pra ter uma noção de como é que é atravessar Cuiabá. Se um dia alguém vier pra cá, já sabe que não passa por dentro. Quando a gente vem chegando em Rondonópolis, chegando em Cuiabá, já tem que vir ligado ali que tem um localzinho ali, passa um... passa uma lombada eletrônica e já tem que sair à direita. Passa embaixo do viaduto e cai pra cá, pode ficar. Se seguir reto, saindo pro... Pra dentro do Cuiabá e lá tem restrição de horário pra caminhão, tem proibição, tem um monte de mileriado lá e... pra levar a multa lá é dois palitos. A gente não tem costume de fazer entrega ali dentro, não sabe o que pode, onde pode, que hora pode, que hora não pode. Geralmente quando vai fazer entrega assim, a gente vai acompanhar de chapa, né? A chapa que vai fazer o descarregamento já é o guia. E ele sabe por aonde levar a gente, vai aos lugares que pode, que não pode. É assim que funciona o sistema. E eu tô jogando armadeirinha no chão ali. E aí 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 Daqui pra lá a gente vai pegar a direita e seguir o fluxo aí. E pegar aquela estrada que tá lá em cima, lá onde tá passando os carrinhos lá, ó. Ela lá indo reto pra dentro, entra pra dentro, e a barreira do centrão aí. E aí Mas como nós vai sentindo Rondonópolis, pode ir lá pegar pro Goiás. A gente pega pra direita aqui, ó, Rondonópolis, São Paulo. E quando vem de lá pra cá a gente pega a marginal desse vianduto ali, passa embaixo aqui. E aí Céu E aí desk E aí E aí E aí E aí O camarada varrendo os milho e soja ali. Já arrumou comida pra bicharada dele aí. Olha o outro aí catando também. Se tiver bicho pequeno em casa, galinha. Já dá pra arrumar comida pros bicharada. E a placa lá bateu de 140 por hora. É, essa é a impressão arrumada. Não me tem aí ainda. Já foi caro esses caminhões aí. Teve uma época aí que os caras pagavam a futura por 113. Nossa, era mais caro do 124. E agora caiu. 113 aí. Acho baratinho que os bancos não financiam mais. Vai ficar ruim o comércio deles. O cara tem que ter o dinheiro pra comprar a vista. Ou então negociar direto pro dono, direto pro garagista. Aí já tem que ter um serviço mais ou menos certo. Se depender de carga de empresa. Por exemplo, em São Paulo tem muita empresa que não carrega mais. Que é caminhão mais novo, né? De ano. Mas ainda dá pra trabalhar bem. Ainda dá pra se virar bem. Beleza, pessoal? Então é isso. O Iabá tá ficando ali pra trás. Rondonópolis tá logo ali na frente. A radinha aqui vai ser do meu pulvilho. Chiclete da galinha. A origem do contrato foi lá em Lucas do Rio Verde. O destino vai sendo lá no João Pessoa. Carlinha da Conab. Até aqui tudo chique. Se Deus quiser daqui pra frente também vai ser legal. Mais pra frente vai fazer mais uns vídeos aí pra vocês. Quem gostou não esquece de deixar o joinha aí. Obrigadão aí galera de inscrito aí. Obrigadão aos não inscritos aí também. Que tão sempre junto com nós e misturado. Tudo de bom, pessoal.